Acho que aí, seus amigos, vivem em uma casinha pobre de terra aqui no Minecraft. Ah, eu não aguento mais uma casa de terra. Quando é que a gente vai ser rico? Essa casa tá fedendo a pêssego. Ah, se depender de vocês tudo, a gente nunca vai ficar rico. Mas o pior de tudo é que daqui a pouco aquele aldeão chato vai vir aqui. Ele vai zoar a gente por ser pobre de novo. E falando nele, lá vem. Ah, não acredito. Ai, olha só, um bando de pobres. Como sempre, vocês nunca vão enriquecer. Nunca vão ter um carro de ouro igual o meu. E também nunca vão morar na Vila da Fortuna. Agora me dê licença e deixa eu ir, seus fracassados. Até a próxima. É, que que ele é mais chato. É sempre ele. E é por isso que a gente precisa ficar rico. Mas pra gente ficar ricos, precisamos entrar na Vila da Fortuna. É verdade, só assim a gente vai conseguir ficar rico. Então a gente tá esperando o quê? Vambora! É porque não é tão fácil assim. Ué, claro que é, se a gente pedir pra entrar. Ah, então tenta, espertão. Ah, vocês vão ver só, fica só olhando. Ah, passei ao Villager, será que eu posso entrar? Mas é claro que não. Só entra na Vila da Fortuna quem responde as três perguntas. Ah, então tá bom, desisto, tchau. Viu só, falei que era fácil. Mas você não conseguiu entrar. Ah, mas eu descobri que tem senha. Ué, mas é só a gente passar por esse portão. É, peraí galera, não dá pra passar, não dá pra quebrar, não dá pra fazer nada. É claro, né, é uma vila protegida. Vamos tentar responder as perguntas. Com certeza é mais fácil do que tentar quebrar o portão com a mão. Então quer dizer que vocês querem tentar responder as perguntas. Só que se vocês errarem, vocês vão morrer. Ai, eu não sei não, Kai. Será que a gente responde? Se a gente souber, a gente responde. Senão a gente dá no pé. Então tá bom, vai lá, manda a pergunta. Primeira pergunta, qual é o item usado pra fazer pão? Essa é difícil, hein? Mas que pergunta besta, isso aqui é muito fácil, gente. Eu já sei, eu já sei. Não, peraí, 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 eu já sei. Ai, tá bom, não precisava de me bater, né? Mas o que você ia responder, pêssego? Uai, maçã. Ah, eu sabia que... Não, eu sabia que... Não, eu sabia que eu ia pagar maçã. Ai, para com isso. A gente ia acabar morrendo. Bom, o que é usado pra fazer o pão é o trigo. A primeira resposta está certa. Nossa, como eles são inteligentes. Mas agora ela vai à segunda pergunta. Qual a cor do ouro do Minecraft? Essa eu tenho certeza que vocês nunca vão descobrir. Ai, eu não acredito nisso. É só pergunta pra bocó mesmo. Ah, então tá certo. Pode ir lá responder, Caio. É com você mesmo. Ei, peraí, antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Ah, tá bom, então. É claro que... Peraí, você tá me chamando de bocó? Não, jamais. Eu nunca faria isso com você, Caio. Ah, então tá bom. A cor do ouro é amarelo. Peraí, esses humanos são muito inteligentes. Eles já acertaram duas e três perguntas. Mas agora, lá vai a última pergunta. E se errarem, vão morrer. Se preparem. Última pergunta. Se você tem cinco esmeraldas, e aí você ganha mais três esmeraldas, com quantas esmeraldas você ficou? Ah, essa pergunta eu sabia quando era com diamante. Mas com o esmeraldas é a mesma coisa, Caio. Ah, então eu vou deixar o Kevin responder. Ai, meu amigo é doido. Bom, de acordo com todos os meus conhecimentos de álgebra e os ângulos que vão pela circunferência, multiplicada pela cateta de não sei o quê, eu tenho certeza que é cinquenta e vinte e sete. Ah, o quê? Cinquenta e vinte e sete? Ah, eu não sei quem é mais burro. O que esse gol ou o Peb? Não, peraí. O, o, o... Ah, Keb, tudo é culpa sua. Ah, para com isso. É claro que eu sou mais burro. Não, sai fora. Eu que sou mais burro que você. É nada. Não, não, não. Eu que sou mais burro, sai fora. Eu que sou mais burro. Obrigado pra ver quem é mais burro, gente. Peraí. Se eu tenho cinco esmeraldas e ganho mais três, não é muito fácil, não. A resposta tá na ponta da língua. Ah, então cospe, então, pra poder ver qual é a resposta. O problema é que a língua tá dentro da boca. Ela não sai. Ai, ai, ai. Ah, gente, mas é claro que a resposta é oito. Ah, não acredito. Ela respondeu certo. Então tá bom. Eu vou ter que abrir o portão pra vocês. Aê, galera, o portão abriu. Vamos entrar pra ficar ricos. Vambora! E assim a gente entrou na Vila da Fortuna. Onde a gente teria que ficar rico. Mas por enquanto, o nosso saldo é de zero reais. Bom, mas pra gente ficar rico, antes a gente vai ter que fazer a tarefa de cada casa. Começando pelo de ferro, depois ouro e depois diamante. Então vambora, galera, que eu não aguento mais morar numa casa de terra. Eu quero ficar rica logo. É isso aí. Vamos seguindo a Nina, pessoal. E olha só, parece que aqui tem um portal. Esse é o portal da casa de ferro. Então vambora, galera. Espera! Bom, o cab foi jogado pra uma dimensão da qual eu não sei. Mas lá vão eu! Espera! E assim, a gente chegou na primeira tarefa, que era fazer um bolo. Parecia ser simples. Mas não vai ser tão simples assim. Isso porque a gente vai ter que encontrar os ingredientes do bolo aqui pela fazenda. E os ingredientes do bolo são... trigo, açúcar, ovo, leite... Eu esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. É, e eu não vou fazer nada não. Eu só vim aqui pra comer. E esses pelucos aqui não estão me servindo nada. Traga uma comida! Ah, seu bocozão! É a gente que vai ter que fazer a comida. Ah, é a gente? Tá bom, tchau. E olha só, galera. A gente não queria ovo. Ali tem um galinheiro. Então quem vai colher os ovos é o Kevin. Bora, Kevin. Ah, vai ser o mesmo. Eu vou pegar e vou comer tudo. É pra trazer, pra gente fazer o bolo aí. Não é pra comer nada não. Eu não posso comer nenhumzinho? Nenhum. Ai, cara. Tá bom, então. É, ô galera, tem um galo gigante bem aqui. Ai, meu Deus, pessoal. Socorro, ele tá atrás de mim. Ele tem madeira. Ai, ai, vai. Não para. Ai, ai, ai. Sai daqui, seu galo. Socorro, pessoal. Meio jovem. Isso aqui não tá fácil, não. Ai, 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 galera. Eu consegui pegar o ovo. Toma. Não. Pera aí. Tu não fez isso não. Fez? Ah, o quê? Ele acabou de desperdiçar o ovo. Volta lá pra dentro. Pega ele, galo. Pega ele. Pega. Pega. Chora, senhor galo. Não. Ai, socorro. Bate nele, galo. Bate nele. Socorro. Não, aqui. Tem mais ovo. Tem mais ovo. Toma. Ah, Kevin. Vê se larga de ser cabeça oca. Agora a gente tem os ovos. Vamos fazer o quê? A gente precisa de trigo. E se eu não me engano, ali em cima tem uma plantação. Vai lá, K.R. Você pega a plantação. Tá bom. Deixa comigo. Eu vou lá pegar a plantação. Por que eu vou pegar a plantação? Esse aqui tem feno. Fica à vontade. Pega o que você quiser, né? É bem mais fácil pegar o feno. Cuidado pra não ter uma galinha no meio desse feno aí, hein? Que aí me que o diga, né? Tô cheio de pena de galinha. É, e do que você tá falando? Eu acho que ele ainda não se olhou no espelho. Mas vambora, K.R. A gente tem que fazer o bolo. Calma, rapaz. Aqui, trigo. Toma. Beleza. Agora precisamos de um balde e pegar leite. Então você vai lá fazer o balde e pegar o leite. Peraí. A tarefa mais difícil pra mim é isso? Ah, isso não é justo. Aonde é que eu vou arrumar balde essa hora? Se bem que eu tinha visto que tem uma mina. E aí talvez nessa mina tenha ferro. E nessa mina tem madeira. Ah, não vai ser tão difícil assim. Eu só preciso de três ferros. Bom, mas sempre as tarefas mais difíceis ficam pra mim. Eu não entendo isso. Agora é só pegar algumas pedras. E pelo que eu vi ali embaixo, galera, tem um alto forno. E aquele forno ali, assa os ferros bem mais rápido. Então isso não vai ser muito difícil. Vamos lá, ferrinhos. Vem pra mim. Só tem um ferro aqui. Bom, mas se bem que aqui tem bastante ferro. Não vou reclamar não. Eu só preciso fazer três baldes. Com isso, mais um ferrinho. E tá pronto. E agora é só dividir nas fornalhas. E pronto. Acho que eu vou conseguir fazer todos os baldes. E agora três baldes. Pronto, pessoal. Agora você vai lá e pega leite das vacas. Eu, mas eu já peguei o feno. O pêssego pega. Toma lá, pêssego. Vai lá. Ai, tá bom. Tá bom. Deixa comigo. E vê se não demora não, que a gente tá sem tempo. Ai, tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Fica quieto, pêssego. Você não fez nada. Ah, fiz sim. Eu vim andando de lá do início da vila até aqui. Como se isso fosse alguma coisa. Prontinho, galera. Toma aqui. E agora, o que é que tá faltando? Ah, tá faltando o açúcar. Bom, mas onde a gente vai conseguir açúcar? Não tem cana de açúcar nesse lugar. Orra, orra, mas não seja por isso. Eu tenho açúcar. Vocês não vão precisar comprar. Por um real eu vendo pra vocês. Ah, mas agora pronto. Onde é que a gente vai arrumar um real? Ah, não. Pera aí. Eu tenho um real aqui no bolso. Eu tava guardando, mas acho que não é pra gente usar. Ah, tava guardando nada, senhor. Era meu que você pegou emprestado e me devolveu. Ah, onde que eu peguei? Caro que não. Isso aqui eu tava guardando faz muito tempo. Ah, a gente não importa. Vai dar um real pra ele logo. Toma aqui. A gente precisa do açúcar. Aqui está. Pronto, agora a gente tem todos os ingredientes. Vamos fazer o bolo. Tudo que a gente precisa é colocar os ingredientes. E pronto, aqui está o bolo. Eu vou colocar ele bem aqui. E assim a gente concluiu a tarefa. Voltou no início. E o saldo da nossa conta, que era zero reais, passou a ser mil reais. Aí, galera, agora sim. A gente tem mil reais. Não estamos tão pobres assim. É, agora dá pra comprar uma casa de madeira. Ah, não. Eu quero mais dinheiro. Uma casa de madeira não serve pra nada. É melhor a gente ir agora no desafio da casa de ouro. É, e aí a gente vai ter mais dinheiro pra comprar uma casa melhor. Gente, isso aqui é ouro. Eu adoro ouro. Quer dizer que isso aqui tudo é meu. Ninguém chega perto. Ei, Kevin, isso aqui não é seu. Isso aqui é da vila. E se a gente quiser ouro de verdade, a gente vai ter que entrar nesse portal e passar por ele até chegar do diamante. Ah, é? Então tchau. Ei, é maluco mesmo. Pera aí. E olha só, parece que a gente chegou no jogo da memória. Bom, aqui tá escrito. Memorize a ordem correta e replique do painel. Bom, e memorizar o quê? Será que a gente tem que apertar esse botão? É, você apertou o botão e apareceu alguns blocos aqui. E agora sumiu. Bom, vamos dar uma olhada aqui pra ver quais os blocos que aparecem. Primeiro é o verde, depois é o azul, depois é o vermelho e depois é o amarelo. Esqueci tudo. Ah, era o rosa, o laranja e o preto. Oxe, claro que não. Era o azul, o amarelo, o cinza, o marrom e o roxo. Gente, nem tinha essas cores. Vocês estão ficando doidos? Era o vermelho, o vermelho, o vermelho e mais vermelho. O vermelho aqui é uma pancada na sua cabeça. Ai. Pelo menos alguém lembra da cor que era? Olha lá, ó. De novo, verde, azul. Esqueci. Vermelho e amarelo. Verde, azul, vermelho e amarelo. Então vamos lá. Esse aqui é verde. Esse aqui é azul. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é amarelo. Gente, eu acho que eu peguei a cor errada. É claro que você pegou errado esse aqui, que é a cor vermelha. Esse aqui, azulejo e vermelho. Ah, fica quieto. Então é aqui verde, vermelho, azul e amarelo. Não! Tá errado. Ai, eu não acredito. Não é isso, cara. Espera aí. É verde, azul, vermelho e amarelo. E assim a gente passou por mais um desafio. E o nosso saldo, que era mil, passou pra cem mil. Olha só, galera. Agora sim a gente tá com bastante dinheiro. Agora a gente pode comprar umas 55.470 casas de madeira. Ai, ninguém quer casa de madeira, não, Persego. Para de falar besteira. Eu vou gastar isso tudo em comida. Tô nem aí. É, só lembra que você tem que dividir isso com a gente também. É, o dinheiro é de todo mundo. Confia. Mas peraí, galera. Se a gente passar pelo último desafio, que é o de diamante, com certeza a gente vai ficar muito mais rico. Olha, você tem razão. E aí a gente não pode deixar o Kevin pegar tudo, não. Porque esse gato tá meio esquisito hoje. Ah, nada a ver. Não é como se você fosse passar primeiro e pegar tudo pra mim. Cara, eu tô falando. Ele é piruta das ideias. Vamos atrás dele. Espera. É, vamos lá. Calma aí, galera. Me espera. E assim a gente chegou na torre do tesouro. Lá em cima dessa torre tem um diamante gigante que vale milhões e milhares de reais. É o diamante mais rico de todo Minecraft. E assim, Casca e sua turma vão ter que proteger esse diamante do ladrão. E esse ladrão vai chegar daqui a pouquinho, galera. Então é melhor a gente se apressar. Já comigo, ninguém toca no meu diamante. Tá, mas como é que você vai proteger ele, então? Por isso que eu falei pra deixar tudo com a Nina. Ah, mas é sem vergonha mesmo, viu? É, mas vocês não viram que tem um baú de diamante bem aqui, galera? Olha, vai dizer que pensou em alguma coisa dessa vez. É, mas eu sempre penso. O problema é que você só pensa errado, né? Ah, mas eu penso. Tá, mas então vamos ver o que tem aqui dentro. Olha, tem um monte de coisa madura de diamante e algumas armadilhas. Bom, isso aí é legal. Assim a gente consegue ficar super forte e proteger o diamante dos ladrões. Aí a gente senta a espada na cabeça dele dessa forma. Ei, mas eu não sou ladrão não, viu? Ai, tá bom. Nem vem, Kevin. Nem vem. Ah, e o que você quer? É que ela vai espanar? Então toma aqui, eu vou te levar a palavra. Toma aqui, toma aqui. Seu ladrão, seu ladrão, seu ladrão. Aí daqui a pouco o ladrão vem, consegue roubar o diamante. A culpa vai ser de vocês dois que ficam brigando. Ah, você tá falando muito também. Vai pra lá, vai. A gente fica quieta, não vai em lugar nenhum. Você quer brigar, a gente vai brigar também. Não, não. Ai, não precisa gritar assim, K.R. Não, foi mal. É que a gente tem que proteger isso aqui logo. Ai, é verdade. O que a gente faz? Talvez a gente coloque um monte de espinho. E aí a gente consegue proteger a entrada. E calma aí, assim vocês não vão conseguir passar, né? A gente pode pular por cima. Vai doer um pouquinho, mas dá pra passar. É, faz sentido. Eu vou até colocar aqui do lado também. Ah, me derrubaram na lava. Para, Kebi. Eu não fiz nada. Quer dizer, Nina? Eu também fiz nada. Você que é um pamonha. Ah, eu que sou um pamonha, eu que sou um pamonha, eu que sou um pamonha. Ei, peraí. Ô, Kebi, passa pro lado de cá logo. Ai, tá bom. Ei, Kebi, passa pro lado de cá. Bom, agora a gente tem que fazer um mini parkour. Galera, não pode cair na lava, senão quem perde é a gente. E chegar até o topo para proteger o super diamante gigante. Eu vou até colocar alguns espinhos no meio do caminho. Para atrapalhar o ladrão quando ele for subir. Ah, é verdade. A gente pode colocar por aqui, ó. Ei, peraí, deixa eu passar primeiro. Vambora. Ô, o que que foi, hein? Assim fica difícil. Não, eu achei que tá muito fácil. Eu também. Ei, vocês dois, dá pra parar ou tá difícil, hein? Eu tô parado. Na verdade, eu tô subindo. Ei, se tá parado, se tá parado, você vai ver o parado. Esses dois não para de brigar. É, mas pelo menos a gente tá no topo. E olha só, chegamos no super diamante. Olha que diamante valioso, que diamante mais lindo. Ei, eu posso levar ele pra casa? É claro que não. Esse diamante tem um valor muito grande. E vai ser o valor que a gente vai ganhar. Isso se a gente conseguir proteger o diamante do ladrão. Porque se ele vier, é só a gente virar pra ele e dar uma dessa aqui e tomar essa ladrão. Eu já falei que eu não sou ladrão. Ah, mas é porque parece pêssego. Eu sei que eu sou filho, se quer dizer... Ei, tá de idê do pêssego, não precisava fazer isso com ele. Ai, ai, esses dois. E nessa hora, o ladrão chegou. É, galera, temos um problema. O ladrão já começou a ultrapassar a ponte. Eu espero que a nossa armadilha funcione, galera. Senão já era o nosso diamante. E tem que funcionar. Ele já chegou na primeira parte, a parte dos espinhos. Eu tenho certeza que ele vai cair nos espinhos e já era. E aí, quando ele cair nos espinhos e perder, o nosso diamante vai estar... É, protegido? Quem colocou esses espinhos aí na entrada? Galera, eu acho que deu ruim. Não, mas agora ele vai cair na lava. Eu acho que ele não vai cair na lava, não. Esse ladrão tá bem experiente fazendo o parkour. Ele foi muito rápido. Caramba, tá melhor do que a gente. Até parece que ele já sabe o que tá acontecendo. Gente, o ladrão está aqui. Agora a gente precisa proteger isso a qualquer custo. Então vamos lá, pega ele. Ele tá querendo dar a volta. Você não vai dar a volta, não. Ele tá me batendo, galera. Bate nele aí, vai. Bate nele, bate nele, pega nele. Vamos dar uma marcada nele bem assim. Acabei acertando o pêssego, mas na próxima acerto ele. Boa, cara. Ele tá correndo, galera. Vai lá. Pega ele. Pera, o pêssego jogou flecha no chão. Pêssego é pra acertar o ladrão e não o chão. Toma essa. Mas eu tô tentando acertar o ladrão. Aí, a gente conseguiu. E assim a gente conseguiu proteger o super diamante. E assim a família Cacá conseguiu concluir todos os objetivos. E por isso o saldo da conta aumentou e muito. Agora eles estão muito ricos. Aê! Agora a gente é rico e não precisa mais morar numa casa de terra. E aquele aldeão não vai zoar mais nenhum de nós. Agora a gente pode comprar a melhor casa de todo Minecraft. Essa é minha casinha de terra. E hoje eu sou muito pobre aqui do Minecraft. E pra piorar, aquele valetão ali na frente quer destruir a minha casa. Eu vou destruir a sua casa mesmo. Eu odeio pessoas pobres. Eu tenho muito diamante. E você está sujando a nossa vida com essa casa horrorosa. Mas o que que tem? Só porque eu sou pobre. Deixa minha casa em paz. Eu não vou deixar sua casa em paz e nem você. Ah, mas que valetão mais chato. Eu vou me trancar em casa e você vai ver. Você só tem 24 horas pra melhorar essa casa. Porque senão eu vou invadir e vou destruir tudo. Dá avisado, hein? Ah, e agora o que que eu vou fazer? Eu só tenho 24 horas. Isso aqui vai dar muito ruim. Hoje eu vim visitar o Kair, mas eu não estou encontrando a casa dele. Eu só encontrei essa casinha de terra aqui e ela é bem pobrinha. Eu não sei se é o Kair que mora aqui. Se bem que o Kair é meio noob às vezes, né? Com licença, tem alguém em casa? Ah, não. O valetão voltou. Vai embora. Calma aí. Esse aqui é o Kair. É, não sou o valetão. Não deixou eu entrar aqui. Que isso, Kair? O que que aconteceu com você? Ah, é que eu sou muito pobre. Eu botei essa casinha aqui e sobrepassou alguns dias. Mas agora tem o valetão querendo destruir tudo. Mas também, Kair, essa casa aqui tá muito feia. Ué, o que que eu posso fazer? Era o dinheiro que eu tinha pra montar uma casa. Eu tenho uma ideia, Kair. O valetão não vai conseguir destruir a sua casa. Tá falando sério? Você vai me ajudar? Sim, vou te ajudar. Calma aí. Porque quem vai destruir essa casa aqui sou eu. Não, não. Não, não. Calma aí, calma aí. Vou ter que parar na rua? Calma que eu tenho um plano. Você tem um plano. Não sei se gosto, mas tá. Vai, manda pra mim ver. Primeira coisa que você vai ter que fazer é tomar um banho, né? E tirar essa roupa rasgada. Fala sério, Kair. Ah, tá. Eu acho que você tem razão. Vou tomar um banhozinho aqui nesse rio aqui na frente. Calma aí. Sai, gente. Pula. Pronto. O que que você acha? Melhorou? É, agora tá menos feio. Vai dormir, rapaz. Vamos lá, Kair, porque eu vou arrumar uma casa pra... Na verdade, a gente vai trabalhar pra comprar uma casa super forte e a gente vai derrotar aquele valentão. Aí sim. Eu gostei dessa ideia. A gente vai conseguir derrotar ele. Aquele chato. Ele fica implicando comigo. Kair, o nosso primeiro trabalho, onde a gente vai conseguir dinheiro pra conquistar a nossa casa, tá bem ali na frente. A gente vai ter que fazer o quê? Eu não tô entendendo esse trabalho aqui não, moço. Vamos lá. Chega aqui, Kair. Tá bom. Vambora. Fala seu fazendeiro. Tô sabendo que você tá querendo fazer uma plantação. E a gente procurando trabalho. A gente pode fazer essa plantação pra você. O que você acha? Ah, meu filho, você caiu do céu. Eu preciso fazer uma plantação mesmo. O problema é que isso aqui tá cheio de grama. Eu preciso que vocês cortem pra mim. Já tem até os carros aqui. Depois eu pago pra vocês. Entendeu agora, Kair? Qual vai ser o nosso trabalho? Claro que eu entendi, moço. Já gostei da ideia. Já botei aqui no carrinho. Vambora. Agora que é o problema, né? Tem muita grama aqui e a gente vai ter que cortar isso tudo. Meu Deus do céu. Pelo menos somos dois, né? Então vai ser mais rápido por causa disso. Você vai ficar aqui a semana inteira só cortando grama. Olha só, Kair. Eu fiz um círculo. Que maneiro. Vou escrever aqui, ó. KR. Ah, mentira. Não vou fazer isso não. Vai dar muito trabalho. E agora eu fiz um 8. O cara tá brincando do trabalho. Agora eu vou estragar esse 8 aqui, ó. Quebra o 8. Acabou o 8. Não tem mais. Olha só isso. Quer dizer, parece que tem um porquinho aqui que você tá assistindo de lama me seguindo. Olha que fofinho. É claro, né, Kair. Você tá com grama na mão. Ele que é grama. Cara, o porco gosta de grama. Eu não me lembrava disso. Parece que esse aqui gosta. Que legal. Agora tem um pouquinho de estimação. Mas eu acho que é só essa graminha aí. Pronto, galera. A gente conseguiu. Antes da gente receber o nosso dinheiro. Você tem apenas 3 segundos pra deixar o like. Vamos ver se você é fera e consegue. É 3, 2, deixa o like. Aqui, 1, e... Acabou. Se você deixou o like, você é fera. Agora vamos receber nossa recompensa aqui com o fazendeiro. O fazendeiro, como você viu, a gente já acabou. Ah, mas é claro. Daqui a recompensa é de vocês. É isso aí, valeu. Kair, a gente já conseguiu o nosso primeiro pagamento. Tamo rico. Isso é muito bom. Já dá pra comprar, talvez, um carrinho igual esse daqui. Não, Kair, a gente precisa comprar uma casa. É isso que eu tô falando. Dinheiro é pra comprar casa, não pra gastar com bobeira. É, eu saio cabeça de vento. Vambora, a gente tem que trabalhar mais porque eu consegui não dá pra comprar uma casa, não. Kair, aquele cara ali tá com cara de quem precisa de ajuda, hein. É, mas sei lá, ele é meio misterioso. Olha só, ele tá com uma roupa ali, sei lá, não confio nele, não. Ah, vem logo, Kair. Fala, seu agente village. Quem são vocês? O que vocês querem? Bom, a gente quer te oferecer ajuda em troca de dinheiro, porque a gente precisa montar uma casa. Hum, era que eu precisava, pessoas dispostas a trabalhar. E a gente tá disposto, a gente só quer ganhar dinheiro pra enfrentar um cara. É, porque eu tinha um valentão chato aí que queria destruir a minha casa. Bem que eu quero destruir, né, mas não tem problema. Ô, Kair, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar um outro emprego pra gente ganhar dinheiro mais rápido e você resolve isso aí, tá bom? Ah, tá bom. Pode ser, a gente consegue dinheiro mais rápido dessa forma, né? Exatamente. E eu tô partindo para o outro emprego. Valeu, boa sorte, meu amigo. Então fala pra mim, villager, o que eu preciso fazer? Tem alguém nessa vila roubando nossas esmeraldas e a gente precisa descobrir quem está fazendo isso. Entendi, seu villager. Tá, deixa comigo. Eu tenho aqui o equipamento perfeito pra isso. Tem aqui comigo esse aclinho, que ele funciona igual que fosse uma lupa. Se ele conseguir investigar legal todo mundo que tá aqui nessa vila. Vamos lá, então, galera. A gente precisa encontrar alguma coisa que estiver diferente ou errada nessa vila. Vou subir bem aqui nessa casa porque a gente consegue ficar escondido. É, mais ou menos, né? Mas dá pra ficar escondido por aqui. E parece que eu encontrei o meu emprego, hein? Olha só o policial, villager. Eu tô procurando um emprego. Preciso ganhar dinheiro. Ah, que bom. Será que você queria se tornar um policial dessa vila? Mas é claro, eu queria sim. E será que eu ganho muito dinheiro por isso? Não, só se você conseguir prender o bandido dessa vila. Porque eu não consigo. Eu me demito. Eu tenho uma roupa de policial pra mim emprestar. Eu prometo que eu prendo ele e salvo seu emprego. Você não vai precisar se demitir. Então tá bom, quero ver. E aqui tá sua roupa. Agora sim, galera. Eu sou um policial. E eu vou te prender em nome da lei, seu bandido. Fica tranquilo que sua hora vai chegar, viu? Ó, seu policial. Agora eu vou procurar ele. Já que ele tá aqui na vila. E depois, galera, tudo que eu preciso fazer é prender ele nessa prisão aqui. Já vou até deixar aberto. Uau, é uma prisão de bedrock inescapável. E já tô aqui também com minha algema, né? Não é bem uma algema, mas eu posso prender por aqui. Agora eu vou começar a observar com esse óculosinho que eu tenho aqui. Vamos lá, essa casa aqui tá com alguma coisa errada? Nada de errado nessa casa. E naquela casa ali em cima? Já sei. Ela... Não, também não. Vamos lá, eu preciso encontrar alguma coisa que tá errado por aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu encontrei alguma coisa. Olha só, galera. Tem um Iron Waller diferente. E ele desceu. Calma aí que eu vou observar ele mais de perto. Olha só, o Iron Waller tá usando calça jeans. Pera, o Iron Waller não usa roupa desse jeito. Eu preciso chegar mais perto pra observar isso melhor. Ah, aqui está. Mais um baú. Deve tá cheio de esmeraldas. Ah, deixa eu abrir ele. Tava cheio de esmeraldas mesmo. E é desse jeito que eu vou ficar rico. Essa vila aqui é muito fácil de enganar todo mundo. Eu nem sou um Iron Waller de verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, senhor village. Se você tem alguma coisa... Eu acho que nem é esse cara, não. Vira, é só um village normal. Tudo bem, pode continuar trabalhando? Desculpa aí. Te atrapalhar, viu? Nada, sem problemas. Vamos trabalhar aí, viu? Ah, valeu. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa casa e nesse baú. Não tem nada demais também. Onde quer que você esteja, senhor bandido? Apareça, porque o policial caso tá por aqui, hein? Eu parece que o village foi embora. Acho que a hora de pegar toda a plantação dele e dar no pé dessa vila. Ora, ora. Olha aquilo que estou vendo, galera. Acho que achei o ladrão. É, achei o ladrão. Mãos para o alto. Você não vai escapar dessa. Ah, você nunca foi me pegar. E aí, porque eu tava só plantando aqui, ó. Tô plantando de novo, ó. Tô plantando aqui pra ajudar o village. É, eu sou um cara muito legal. Ah, então quer dizer que você vai devolver. Tudo isso aí que você pegou, né? É, eu vou devolver sim. Eu tô pegando nada. Não, pode ficar tranquilo. Vai lá trabalhar, seu policial. Bom trabalho pra você. Viva, deixa em paz. É, se é assim, galera, eu não tenho nada contra ele. Ele tá com uma touca de bandido, mas eu não posso prender ele porque ele tá replantando. É, então eu vou sair e vou pra outro lugar. Vou pra outro lugar, galera. Mas na verdade eu vou ficar observando ele daqui. E se ele fizer qualquer coisa, eu prendo ele. Porque eu acho que ele é o bandido da vila. Galera, vocês também estão vendo isso? Olha só. Esse aranguane aqui tá pegando as esmeraldas da vila. Bom, pelo menos a gente já sabe quem é. Então acho que eu preciso ir lá falar com a gente. Porque esse aranguane, ele é muito grande. Eu não consigo fazer nada contra ele. Ei, você aí atrás da árvore, o que você tá fazendo aqui, hein? Vixe, deu ruim. Ah, oi, seu aranguane. Não, né? Tô fazendo nada, não. Eu tô aqui olhando essa tocha que só posso pegar emprestado pra botar na minha casa. Peraí, você é um mentiroso. Você viu o que eu fiz ou não viu? Viu o que você fez? Bom, eu vi você descendo da casa. Se foi isso, sim, eu vi. Ah, que bom. Senão eu ia ter que te eliminar. Não, a parte da esmeralda que você pegou, a esmeralda do village, eu não vi nada, não, tá? Pode ficar até o que eu não sei de nadinha. Peraí, será que ele sabe ou não sabe, galera? Eu acho que ele sabe. É melhor eliminar esse cara. Ei, volta aqui. Eu tenho que te eliminar. Você viu tudo. Não, 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 seu aranguane. Me deixa quieto aqui. Eu vou pegar feno. Eu tô com fome. Ah, que eu morrei que eu caí do buraco. Que bom. Acho que você não vai conseguir sair. Ah, não. Ele é mais esperto do que eu pensava. Bom, só me resta correr. Ai, toma essas esmeralda. Eu não quero nada. Por favor, não fala pra ninguém. Soltou. Vixe, parece que esse aranguane ficou doidinho. Bom, pelo menos conseguimos recuperar as esmeraldas da vila. Agora é só voltar lá e falar com... Ah, meu Deus do céu, mas isso aqui é muito difícil de subir. Agora sim, é só a gente voltar lá e falar com o seu agente villager que conseguimos recuperar todas as esmeraldas da vila. Agente villager, olha só, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Eu consegui recuperar todas as esmeraldas e descobri quem é que tava roubando elas. Aqui, ó, toma. Nossa, nossa, muito bom. Parabéns. E quem que tava roubando essas esmeraldas, hein? Ah, era um aranguane esquisito aí, mas ele já até foi embora. Pode ficar tranquilo que ele vai perturbar mais vocês. Nossa, que ótimo. Muito obrigado. Aqui está o seu pagamento pelo trabalho. Caramba, olha o tanto de dinheiro que a gente conseguiu. Com esse dinheiro, o dinheiro que eu quero conseguir, a gente vai conseguir comprar uma casa muito melhor. Consegui um pouco de trigo roubando a plantação do villager. E aquele policial nem desconfie de mim. Mas agora eu vou pegar esse filme aqui pra mim e vou dar no pé. Antes que aquele policial volte. Ah, eu ouvi tudo que você falou e ainda te peguei com a mão na massa, né, seu bandido? Ups, eu acho que deu ruim. Calma, seu policial aqui. Eu me rendo. Eu me rendo com essa miúma. Volta aqui, meu. Senão você vai ser preso. Você vai ser preso de tudo quanto é jeito. Você não tá vendo que eu vou correr atrás de você pra onde você for, não? Ah, meu Deus do céu. Esse cara tá me dando trabalho. Agora eu te peguei. Ah, não. Ah, não. Me solta. Me solta. Eu não quero ser preso. Mas você vai. Até você devolver tudo que é dos villager. Eu acho que é aqui. E agora sim. Vou te colocar aqui dentro. E você tá preso, seu bandido. Consegui. Ah, eu não acredito. Eu quero meu advogado. Me tira daqui. Bom, isso é com o policial. Seu policial, o bandido está preso. E agora eu quero minha recompensa. Muito obrigado. Não acredito. Não vou mais perder meu emprego. E aqui tá o seu pagamento, viu? Aí, galera. Agora sim. Consegui o meu pagamento. E vê se para de bater aí. Ninguém manda você fazer besteira. Ah, eu vou embora. Me deixa em paz. É, eu vou mesmo, porque agora é hora de fazer as seguranças. Mas antes de encontrar o KR e fazer as seguranças da casa dele, eu queria que você soubesse que mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí e ajuda a gente a bater um milhão de inscritos. E agora que você já se inscreveu, é hora de encontrar o KR. Fui. Cai e consegui muita grana. Eu também, meu amigo. Então, bora fazer a nossa casa agora. A gente precisa comprar as coisas, galera. Então, essa grana vai sumir e a gente vai ganhar algumas coisas para fazer a nossa casa. E agora a gente ficou rico. Nosso dinheiro acabou. Mas a gente tem muita estrutura agora. Então, eu vou te dar um pouquinho de bloco e a gente vai começar a fazer a nossa casa, KR. Vamos fazer onde era a sua ruinzinha aqui, ó. É, mas está tudo estourado aqui. Tem que fazer um pouco mais para lá. A gente consegue consertar. A gente tem uma pá de diamante, né, KR? Ah, então tá bom. Bora com o seu terreno aqui todo e fazer uma casa muito linda. Antes da gente construir a nossa casa, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta rico aí nos comentários, que assim a gente vai saber que você assistiu e vamos dar o coraçãozinho do seu comentário. Ah, não vale roubar aí. Só se você assistiu até aqui. E agora sim, bora lá, KR, que o negócio vai ficar bom. Vambora. Bom, agora sim, vamos começar a fazer as nossas coisas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um chãozinho de quartos. Bom, eu acho que depois desse chão a gente tem que fazer uma parede, né, porque eu só comprei bloco de quartos, KR. Ah, não acredito nisso. E a parte da frente a gente pode fazer de vidro, assim, dessa forma. Nossa, parece uma casa de rico agora, hein, KR? Só não vai ser muito grande. Ah, agora sim, ah, mas tá bom, já tá bem mais bonita do que a minha. E nem tá pronta ainda. Uma portinha branca, olha que coisa linda, meu. Seis horas e meia depois. E prontinho, galera, a nossa casa ficou realmente uma casinha bem mais bonita que a do KR. Agora sim é uma casa de respeito, moço. Só que agora tá na hora de proteger ela. Eu vou te dar a metade dos espinhos aqui e a gente vai cercar a nossa casa de espinhos. Só não coloca aqui na entrada, por favor, viu? Deixa comigo, espinho de diabete vai proteger legal a nossa casinha. E agora a gente pode começar a usar os nossos lasers. Que na verdade só tem um. Então a gente coloca aqui uma bedrock aqui atrás. E agora, cara, toma cuidado aí, hein. Vou deixar você botar tudinho pra ficar daí de casa, eu já vejo, moço. Porque eu sei que esse negócio é muito perigoso. Coloca o laser aqui e olha só, galera. O laser vai destruindo tudo se deixar, hein. Imagina a gente. Mas a gente consegue direcionar o laser com esse bloquinho. Pronto. Aí ele vai pro outro lado. Põe mais um aqui e agora ele foi lá pra vila. Tomara que não pegue nenhum aldeão. E agora o último, mas não menos importante, é aqui. E aí ele vai pra bedrock. E como a gente sabe, a bedrock é um bloco inquebrável. E o Karr tá colocando os espinhos aqui em cima dos lasers. Isso é inteligente, Karr. Porque ele não tem como o valentão passar por nenhum lugar. Se ele tentar pular por aqui, já era. Bom, mas agora a gente precisa pular por aqui sem ser atingido pelo laser. Pula! E agora é só aguardar. Nem terminou as 24 horas ainda, Karr. Ah, nem precisa me bater, não. Essa foi sem querer. E agora sim, hahaha. Já está na hora de destruir a casa daquele menino. Já se passaram as 24 horas. Se prepare. Mas espera aí. Essa casa não era desse jeito. Parece que a casa dele tá rica. Como conseguiu? Ei, garotinho vermelho, vem aqui fora pra gente conversar. Vixe, Kess, parece que o valentão chegou. Eu vou ir lá fora pra falar com ele. Ah, tem que fim você saiu. Eu vou destruir a sua casa mesmo assim. Eu não gosto de você. Mas eu fiz o que você falou. Eu transformei a casa em uma casa de rico. Vai embora, me deixa em paz. Não vou não, toma essa. Ai, 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 que cara chato, que cara chato. Toma essa, você também. Agora você vai ver só. Eu vou destruir toda a sua casa. Vixe, parece que o valentão evaporou, galera. É, Kess, parece que a armadilha deu super certo, moço. Ai, ai, isso foi muito fácil, galera. Poderia ter até 20 milhões de valentões desse, Karr. Foi facinho mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Você salvou o dia. Corre, galera. Corre, o monstro tá vindo. Corre, ele tá vindo. Ele vai pegar a gente. Ai, olha o tamanho desse monstro. Ai, eu acho que a gente não vai conseguir fugir dele de jeito nenhum. Corre, esse monstro. Eu sou de flor, gente. Eu não quero virar comida de monstro. Ai, o que que é isso? Peraí, gente. Onde é que a gente veio parar? Bom, parece que a gente veio parar em um mundo de um bloco. Ué, bloco pobre versus rico. Passe por cada ilha para derrotar o monstro. Será que são aquelas ilhas ali na frente? É, parece que de um lado são as ilhas de rico e do outro lado as ilhas de pobre. Ah, não tô nem aí. Eu vou pra ilha de rico. Eu prefiro ser... É, eu acho que dessa vez o Keb não tá muito legal. Bom, a gente precisa chegar até essas ilhas. Ué, tá, galera? Voltei. É, mas pra isso a gente tem que tomar cuidado pra não cair lá embaixo, né, Keb? E talvez esse bloco aqui, ele regenere. É, e dessa forma a gente consegue expandir mais a nossa ilha e chegar até a do outro lado. Então, o nosso primeiro objetivo é fazer pontes até chegar lá. Agora, dá licença aí, peço, porque eu preciso botar um bloco aqui embaixo. Ah, não precisava. A minha mão escorregou, sabe como é que é, né? Parece que a gente tá conseguindo muito bloco. Vamos lá, galera. Parece que aquilo ali é uma espécie de casa no meio dessa ilha. Ó, então vamos fazer uma ponte pra chegar até ela. É isso aí. Quem tem bloco vai fazendo, porque eu não tenho nenhum bloquinho. Eu acho que o que eu tenho aqui dá pra chegar até lá. Prontinho, ponte feita. E eu fiz um parkour. Ah, muito bom, Keb. Já estou bloco à toa, mas é um pra manha mesmo. Ô, galera, eu acho que isso aqui é uma loja. Tem até um vendedor. E o que ele vende, afinal de contas? Ah, ele vende botão. Ah, eu acho que o botão serve pra nós podermos ir nessas ilhas, ó. A gente coloca o botão ali e vai pros outros desafios das ilhas. Olha, vai dizer que você teve uma teoria interessante, hein, Keb? Parabéns. Ah, obrigado, eu sou um gênio. Só que tem muitas ilhas. Eu acho melhor a gente se separar em dois grupos, K.R. É, dessa forma a gente consegue cumprir todos os desafios. Então eu vou ficar com a parte mais inteligente do grupo. É... Pera aí, não vai sobrar ninguém pra ficar comigo? É, na verdade o seu grupo vai ficar até sem você, né? Deixa eu ficar quieto, você tá me chamando de burro, ué? Não, pera aí. Tá brincando. Nossa, vocês são tão inteligentes que nós não temos nem dinheiro pra poder comprar botão. Ah, ele tem razão. Cadê o dinheiro, K.R.? Ué, como é que eu vou saber? Eu sou papira aí. De novo, não. Ninguém mandou esquecer o dinheiro. Mas como é que eu vou esquecer uma coisa que eu nem tenho, hein? É por isso que ninguém é inteligente nesse grupo. Eu tava andando e encontrei um dinheiro de pobre bem aqui, ó. Olha, tu tem razão. Tem um real. Aê, acho que agora a gente não pode fazer nada com isso. Ah, mas o botão de pobre custa só um real mesmo. Ah, então dá pra comprar o primeiro botão. E como é que a gente vai comprar o botão de rico? Se ele custa bem mais dinheiro do que o de pobre, ele custa cinco reais. Bom, mas eu não quero ir na ilha de pobre, não. Acho que pode ficar com você, K.R. Tá bom, deixa comigo. Mas compensação disso, eu vou levar a maior parte do grupo comigo. Então vai ser eu, o Keb e a Nina. Ah, eu não gosto desse gato. Lado de pobre? Não! Ô, Kais, me leva o que eu tinha. Eu acho que nem lado de pobre, nem lado de rico. Ele vai pro lado do buraco. Ai, ai, ai. Quem foi que colocou um penhasco ali, hein? Eu acho que o próprio Minecraft já tava assim. Eu acho que foi um gato cabeça oca que quis gastar bloco e fazer um parkour. É, aí ela tem razão. Não tem como te defender, Keb. Ô, Nina, você devia ficar quieta, tá bom? Ah, clica você. Ah! Tá, mas agora vamos lá. Vai pro lado de vocês e a gente vai tentar arrumar dinheiro. Como é que a gente vai arrumar dinheiro, hein, pêssego? Ei, peraí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí, hein. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Seria bom se magicamente dentro desse barril tivesse 5 reais... É... Ô, pêssego. Magicamente tem 5 reais dentro desse baú. Eita, mentira. Não acredito. Eu tô falando sério. E eu vou lá comprar o botão. Agora é só a gente comprar esse botão e pronto, pêssego. A gente já pode ir pra ilha de Rico. Ah, mas eu também não tenho bloco. É, eu tenho 7 blocos aqui. Eu acho que dá pra ir. Bom, deve dar. Se você não cair lá embaixo... Prontinho. E aqui estamos. É só a gente colocar o botão aqui em cima e vambora, pêssego. Eita, olha só. Pêssego, um dia a gente veio parar. Ei, essa ilha aqui é bem melhor do que o nosso bloco. Eu tenho certeza que é melhor. Ai, o Aldeão. Ai. E aí, como é que vocês estão? Vocês vieram fazer um serviço pra mim, tá? Calma aí, Aldeão. Você tá de brincadeira, né? A gente acabou de chegar. Mas não importa. Se vocês fizerem um serviço pra mim, eu dou um pouco de riqueza. Porque vocês estão no bloco de Rico. Então, o que a gente precisa fazer? É, é só fazer uma plantação, que eu tô com preguiça. Toma aqui esse balde pra ajudar vocês. É a única coisa que eu tenho. Toma, já é de grande ajuda. E veja só se não demora, hein, tá? Eu, hein? Mas que Aldeão folgado. Veja pelo lado bom. Ele vai dar uma riqueza pra gente. Vamos lá, pêssego. A gente precisa pegar árvore pra fazer uma enxada. Ah, mas então vamos comprar primeiro o botão de pobre. Que é bem esse aqui, botãozinho de terra. E agora a gente pode começar o nosso desafio. Ah, vamos logo, vamos logo. É, vamos logo. Tá na hora da... Ai, meu Deus, não aguento mais. Vai cair de novo. Mas é um cabeçomão com ela. É um gato tapado. Vamos então, vamos lá. E a gente acabou de chegar no bloco de pobre. Minha nossa, de pobre mesmo. Tem nada lá na frente, não é isso? É que no bloco de pobre a gente vai ter que ajudar esse Aldeão. Chegar até o outro lado da ponte. Pra finalmente chegar até a casa dele. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Aqui tem um rio de lava enorme. A ponte tá quebrada. A gente não tem nada. Ué, é só a gente pegar aquela madeira ali e fazer uma ponte, ó. Mas como é que a gente vai fazer uma ponte de madeira, Keb? Isso aqui é um poço de lava. Você colocar a madeira, a madeira vai queimar. Você tá certo. Olha, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar o Keb, levar ele aqui nessa poça d'água. Aí ele pega essa água aqui. Ai, 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 ai. Ô gente, tem uma coisa aqui dentro, ó. Ai. É, peraí. Isso que é água falsa? E tem razão. Tem um baú com uma picareta de madeira. Mas não tem pedra. Não adianta de nada essa picareta. Ué, mas... Mas tem outro baú aqui. É, você tem razão. E aqui tem gelo e um balde de lava. Mas o que a gente vai fazer com isso? Ah, ah, esse é muito fácil. A gente pode fazer um gerador de cobostone. Passa pro pai. Ah, tá bom, então. Toma aí. Primeiro aqui, ó. Você faz uma linha desse jeito, entendeu? Aí você quebra um bloco bem aqui. E com esse vidro aqui, ó. Você pega ele e coloca aqui. E a lava você coloca aqui. E agora é só quebrar, rapaz. E prontinho. Quando elas se juntarem, pronto. Rapaz, não é que o Keb pensa direitinho. Vamos lá. Vamos usar essa pedra e fazer a ponte. É, só vai demorar bastante, né? Prontinho. Aqui está a inchada. Agora vamos procurar a área do aldeão. Pra fazer uma plantação. Eu acho que aqui é o suficiente, pêssego. É, eu também acho. Porque é a área mais limpa que tem daqui, né? Aparentemente, sim. Bom, e ele não falou qual era o tamanho da plantação. Então, talvez a gente não precise fazer uma plantação tão grande. Ah, talvez se a gente fizer uma plantação muito grande, ele vai dar uma quantidade boa de riqueza pra gente. Bom, dessa vez você tem razão, pêssego. Então, tá aqui. Acho que é um ótimo tamanho pra se fazer uma plantação. E agora podemos coletar bastante mato. Porque assim a gente trofa a semente. Olha só, já tropei uma. Vamos lá, pêssego. Começa a plantar. Deixa comigo. E olha só, como a gente tá na ilha de Rico, essa plantação cresce muito rápido, galera. E assim a gente consegue fazer mais e mais plantação em muito pouco tempo. Finalmente, pensei que eu consegui desencher a plantação. Se é o aldeão, a gente acabou. Ah, então quer dizer que vocês acabaram. Deixa eu dar uma olhada na plantação. Ah, parece que ficou boa mesmo, viu? É muito trigo. Era isso que eu queria. Ali dentro da minha casa tem uma bússola. Vocês podem pegar. E a riqueza está pra onde o ponteiro da bússola apontar. Isso é ótimo. Vamos pegar a caizumbora. Vamos pegar essa bússola e ver o que que tem. Bom, esse aqui é o baú, essa aqui é a bússola. E vamos ver, tá apontando bem aqui pro meio. Pêssego, me ajuda aqui. E agora tá apontando pra lá, e agora pra lá. Calma aí. Parece que finalmente eu achei, pêssego. Tá bem aqui. A bússola tá apontando pra esse X. Eita, que maneiro. Então acho melhor a gente ir logo cavar isso tudo e pegar a riqueza. É, mas vamos ter que fazer pá. Prontinho, caiz. Calma aí. Agora é só a gente cavar e vamos ver que riqueza nos espera aqui embaixo. Ô, Pêssego, por que você caiu comigo? Não tem nada aqui. Me ajuda a cavar aí, anda. Tá bom, tá bom. Vou cavar com a mão mesmo. Olha, eu já tô com 17 blocos de pedra. 18 agora. Eu acho que é mais do que o suficiente pra fazer uma ponte, né? Ah, é sim. Bora lá. Ó, então vamos lá. E aldeão, você vai embora pra casa, hein? Se a gente começar a fazer a ponte pro aldeão. Então vamos lá. Só pode que não vai ficar muito bonito não, mas o importante é ele conseguir chegar do outro lado. E prontinho, aldeão. Pode passar. Isso aí, isso aí. Vambora. Agora você vai chegar em casa e vai estar sem salvo. É isso aí. Ó, mas vamos ver se o aldeão tá tudo bem. Beleza, ele tá a salvo. E a gente pode pegar esse baú aqui. Beleza, então vamos ver o que que tem aqui dentro como recompensa. Olha só, um machado de ferro encantado e dinheiro. Então eu vou levar tudo comigo. E vocês pegam o machado de vocês. Ah, eu acho que agora a gente já pode ir pra próxima ilha, né? Com certeza. Vamos lá. Ai, que difícil. Eu já tô muito tempo cavando aqui e não encontrei absolutamente nada. Eu acho que o aldeão tava mentindo pra gente, Pêssego. Ah, ele passou a pena na gente, tenho certeza. Eu acho que a minha paz já vai quebrar. É, e ela quebrou. Sua sorte tem outra aqui, ó. E por que você tava cavando com a mão, hein, seu pamonha? Ah, porque eu sabia que a sua ia quebrar, né? Tava economizando. Mas é um baita de um preguiçoso mesmo. Oh, peraí, Pêssego. Parece que aqui tem uma caverna. E olha, finalmente, um baú. Ah, isso aqui é uma Ender Pearl azul? Isso aqui não serve pra nada. Eu acho que serve pra alguma coisa, porque eu não ia simplesmente estar dentro do baú, né? À toa. E aí? Nem ia ter tanta segurança assim. Eu vou tentar usar a Ender Pearl e passar lá pro outro lado. Vai lá! Aí, consegui. E finalmente um baú. Pêssego. Aqui tem muita picareta e bastante dinheiro. A gente vai conseguir comprar o botão da próxima ilha. Isso aqui vai ser fácil. Ah, que maneiro. Então acho melhor a gente ir logo, porque eu quero passar todas as ilhas e conseguir tudo. Ó, agora que a gente tá com dinheiro de pobre, é só a gente voltar lá na lojinha e comprar o outro botão. Então agora a gente pode comprar o segundo, que é o botão de madeira. E agora, Keb, você faz as ondas. Toma aí. Manda pra mim. Vê se toma cuidado pra não cair de novo, hein? Ah, pode ficar tranquilo. Eu sou incaível. Tá vendo? Aham. Caiu só 15 vezes até agora. Nada. Aí agora é só colocar aqui, ó, e tá pronto. Então partiu! Então agora é só a gente ir pra Ilha de Ouro. Tô fazendo aqui uma ponte. Chega aí, Pêssego. Ah, eu esqueci de comprar o botão. Ai, 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 ai. Quem vendedor, eu preciso de um botão amarelo. Tá, agora é só a gente vir aqui, compra o botão e vamos colocar lá. Pronto, Pêssego. É só a gente apertar e... Olha só, a gente chegou num tempo dos Pillagers, foi isso? Cais, na verdade, isso parece um labirinto. Ah, eu não tô acreditando, Pêssego. O que será que a gente tem que fazer aqui? Não, não, não. Ah, isso aqui era falso. Temos que tomar cuidado, viu, Pêssego. Ih, parece que esse bloco aqui é diferente. Ah, então a gente tem que pisar no amarelo mais escuro, que não é o bloco de ouro. Assim a gente consegue fazer o parkour até o final. Ah, não, eu caí de novo. Bora, Cais, tá ruim no parkour, hein? Eu já consegui. Ah, vê se não me apressa, eu sou ruim no parkour mesmo, e daí? Mas o importante é que depois que eu passar isso aqui não vai ter mais parkour. Assim eu espero. E agora chegamos no segundo bloco de pobre. Bom, é diferente do outro, esse daqui é de madeira. Ai, galera, é só a geladeira, tem comida aqui, ó. Ah, Kebi, que comida o quê? Isso aí é um gancho. Um gancho? Mas, pera aí, a gente vai ter que comprar esse gancho com 64 madeiras. Ah, então foi por isso que a gente ganhou esse machado. É, eu acho que sim. Bom, então vamos trabalhar pra gente chegar até o topo daquela árvore. Porque vai ser com o gancho que a gente vai conseguir subir. E quando a gente chegar ali em cima, vai ter um ninho esperando pela gente. Um tesouro escondido. Não é? Então vamos lá. Já que não tem comida, vamos quebrar as madeiras, né? Fazer o quê? Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. Vamos pegar o máximo de madeira que a gente conseguir. Bom, já tô com 57 madeiras. Eu acho que só mais essa já é o suficiente. Ah, não é não, faltou duas. Mas agora sim, eu tenho 64 madeiras e já consigo comprar o meu gancho. E olha só, tem dois ganchos diferentes. Tem o gancho comum e tem uma arma de gancho. E eu vou comprar essa aqui porque é diferente. Ah, o que é isso aí que você tem na sua mão? Parece que é uma arma de gancho. Eu acho que faz a mesma coisa, só que ela é mais forte. Eita, negócio estranho. Mas vou comprar o meu também. Peguei. Isso aí. Então vamos lá. Vamos começar a subir. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é muito rápido. Ah! Isso aqui é muito difícil. Eu acho que eu deveria ter comprado o gancho comum. Uh, já tô aqui em cima. Olha aqui, ó. Ah, eu acho que o seu gancho estragou. Vem, menina, sobe aí. Calma, tô subindo, calma. Bom, galera, eu acabei de chegar aqui do topo. Ah, mas o que aconteceu? O cap já tá ali. Vocês demoram demais. E sai fora daqui que esse tesouro aqui vai ser meu. Ô, Pêssego, o que é isso aqui? Parece ser... O que é isso? Tem uns pinhos ali. Sim, eles estão atirando na gente. Corre, Pêssego, corre. Ai, lascou. É, lascou se eles acertarem a gente. Ai, ou se a gente agarrar nesses espinhos que são muito fortes, a gente vai ter que desviar de tudo, Pêssego. E se a gente não quiser tomar flechada, vamos ter que ser mais rápidos. Corre. Corre mais, Pêssego. A gente precisa correr. Ai, ai, ai. Eu vou acabar morrendo. Mais um pouquinho. E eu tô morto. Bom, parece que aqui temos que andar abaixado. Olha só, Cás. Que água é essa daqui, hein? Ô, Pêssego, eu tô achando que essa água aí deve ser água falsa. E eu não posso tomar dano. Vai lá ver se é água falsa. É, bastante suspeito. Mas eu vou confirmar. Ô, Cás, é água falsa, é água falsa. Ai, ai, ai. Ai, quase que eu morro. E se a gente colocar vitória regia aí e pular até o outro lado? Ai, a gente não toma dano da água falsa. Ah, boa ideia, boa ideia. Ah, mas agora a gente precisa continuar. Diviando dos lasers e dos blocos de magma. Olha isso. Tem mais vitórias regias aqui. E essas vitórias regias significa que a gente não pode cair na água. Senão, já era a gente, Pêssego. Tem que tomar muito cuidado. Ai, vai devagar, vai devagar. Cheguei. Ufa. Ai, agora mais laser. Bom, Pêssego, a gente tem que tomar muito cuidado pra não encostar em nenhum desses lasers. É porque eu não quero virar torradinho, não. Muito menos eu. Deixa eu ver isso aqui. Ai, 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 ai. Esse negócio tá indo muito rápido. O que que tá acontecendo? Socorro! Chegamos? É, eu acho que a gente chegou. Mas mesmo a gente chegando aqui, o baú tá trancado lá dentro. E eu não consigo quebrar nada, Pêssego. Eu até tenho uma picareta aqui muito forte, mas ela não quebra absolutamente nada nesse desafio. Só a sua cabeça mesmo. Não, não, não. Mas não precisa quebrar. Não precisa. E agora o que que a gente faz, Pêssego? Eu acho que a gente é se deitar e chorar agora. Mas aí se tiver riqueza naquele baú... Peraí, eu já sei, Pêssego. A minha vida até voltou ao normal depois que a gente passou por todos esses desafios. Mas deixa eu ver uma coisa. E se a gente tentasse usar a Ender Pro lá pra dentro? Ai, ai, acho que isso não tá dando certo. Bom, na porta não deu. Mas será que na grade dá? Ai, peraí. Eu consegui! Eu burlei, Pêssego. Passei por dentro das grades. Eita, que maneiro. Não sei como você conseguiu, mas conseguiu. E aqui tem uma alavanca. Agora você pode entrar. Aê. E agora o que tem nesse baú especial da riqueza? Ai, olha só, Pêssego. Armadura de dinheiro. Eita, quanta armadura. Vamos levar é tudo. Bom, você vai ter que levar ela pros nossos amigos, porque tem bastante armadura aí. Enquanto eu vou vestindo a minha e ficando fortão. Olha só, eu tô super forte. E aí, galera? Peraí, eu já tô subindo também. Achei um caminho aqui por dentro da árvore. Pronto, galera. Cheguei. Ah, então agora vamos pegar o tesouro. Se o cab deixar. Ah, pensando bem, eu não quero mais não. Isso aqui parece muito ruim. Tá falando sério? O que que tem aqui dentro? Ah, peraí. Armadura de terra e uma picareta. Com eficiência 10, fortuna 10 e durabilidade 10. O problema é que é uma picareta de terra. Ah, nossa. Essas armaduras são muito ruins. Só que se a gente ganhou armadura é porque a gente vai ter que enfrentar o monstro, né? É, faz sentido. E tem uma picareta de terra também. Eu acho que a gente precisa quebrar alguma coisa. Olha, eu acho que lá embaixo é uma caverna. A gente pode ver o que tem lá, né? É, boa ideia. Então vamos descer tudo de novo. Ah, meu Deus do céu. Que luta. Eu vou descer por esse caminho aqui que a Nina subiu. Eu acho que é mais fácil. Ah, eu vou cair aqui na água. Ah, tinha água. Eu não acredito nisso. Ah, olha só. É verdade. Eu tava bem do lado. Ai, que cabeça oca. Mas agora vamos descer. E parece que essa daqui é a caverna que o Keb falou. Sabe eu é que eu não vou entrar lá, não. Tá muito estresse daqui. Ah, quer você ver? Deixa esse vidroso pra lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá ver o que tem aqui dentro. Peraí. Não me deixe pra trás. Tá bom, Keb. Mas você não vai gostar, não. Tá cheio de carvão nessa caverna. Ai, eu falei que não era uma coisa boa. Bom, mas eu acho que faz parte do nosso desafio. E a gente vai ter que quebrar todo esse carvão. Ah, pode ir. Só tem uma picareta mesmo? Vai lá. Bom, pelo menos essa picareta aqui é muito boa. E eu tô quebrando todos esses carvões que tem aqui. Tá, mas pra que a gente vai usar carvão? Bom, eu não sei. Mas parece que o nosso desafio acabou. Então vamos lá ver na lojinha o que a gente precisa desse carvão. Vamos ver. A gente precisa do carvão pra comprar o último bloco, que é o bloco de pedra. A gente precisa fazer o bloco de carvão. Vamos lá. Comprar o próximo botão, que é o último de todos. O botão de diamante. E custa só 128. Eu tenho muita grana pra isso. Pô, Kai, será que na última ilha vai ter coisas mais valiosas do que as outras ilhas? É claro que sim, né, Pêssego? Se essa aqui foi a de ferro, a outra de ouro e essa de diamante, vai ter as melhores coisas possíveis. Só que eu não tenho mais nenhum bloco, Pêssego. Você teria um bloco aí pra colocar? Bom, eu tenho quatro blocos aqui. E sou enderpeel. Jogo sou enderpeel. Tá, mas e você? Como é que você vai vir pra cá? Ah, é só você jogar pra cá, eu subo na sua cabeça e você vai pra lá de volta. Ah, então tá bom. Sobe aí, vai. Ah, eu tô quase morrendo. Na verdade, eu não vou poder ficar usando essa enderpeel por muito tempo. Ah lá, nasci lá atrás. E olha quem tá aqui, Pêssego. Eles já voltaram. Olha só. E aí, Keb, como é que você tá? Fala, Nina. Caraca. Ele tá doente, Keb, não chega perto. Ai, já não vai pra longe. Ai, eu não tô doente, não. Doente são vocês. Agora eu vou ficar um ano caindo aqui, seus malucos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ter muito dinheiro não é ser doente, não, tá, gente? Obrigado, obrigado. Ah, mas por que você tá vendo? É, a gente tá vendo muito dinheiro aqui. Toma um monte de carvão. Ah, bloco de carvão. Sai fora. Isso é coisa de pobre. É, falando coisa de pobre, eu tenho que comprar o último botão. Que é o botão de pedra. E agora a gente vai pro nosso último desafio. Ah, e eu também tenho o último botão. O botão de diamante. E a gente também tá indo pro nosso último desafio. Ô, Pêssego, cadê você? Eu tô aqui, ó. Esperando você, ué. É, mas é um pamonha mesmo. Bom, galera, deixa eu voltar lá, porque eu ainda preciso fazer muita coisa. Ah, e o Pêssego tem uma armadura dessa aqui pra vocês, se vocês quiserem. Ah, essa aqui de terra é boa. A gente vai ficar com ela mesmo. É, então tá bom. Pode jogar fora, Pêssego. Eles não vão querer armadura, não. Joga tudo fora, né, tá bom, Pêssego. Eu vou buscar. Ele foi mesmo. Bom, mas foram vocês que falaram que não queriam, né? Ele jogou até a espada fora. Ah, eu acho que a nossa armadura é forte. Tá, então até depois, viu? Lá vou eu. Pêssego me segura. Ah, não. Foi sem querer. Bom, mas agora eles dois foram embora. E peraí, Keb, você conseguiu recuperar a calça? Ah, foi difícil, mas deu certo. Ah, bom, então, né? Mas agora vamos lá, galera. A gente precisa ir pra nossa última ilha, que é a Ilha de Pedra. E é só a gente colocar o botão aqui e partiu. Vamos lá, Pêssego. Chegou a hora de ir pra Ilha mais rica de todas. Olha esse lugar, Pêssego. Parece que a gente ficou realmente rico. Só tem diamante aqui. Ai, olha essa mansão. Olha esses carros e olha essa grana aqui. O problema é que tá fechado. A gente não consegue passar ainda. Mas olha essa placa aqui, Kais. Peraí, compre por 500 reais. Pêssego, eu acho que eu tenho 500 reais. Ih, eu só tenho 10 reais. Não, mas olha aqui, eu tenho muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu acho que isso aqui é mais de 500 reais. Então é só eu comprar. E olha só, Pêssego, a gente conseguiu, desbloqueamos. E calma aí, sobrou muito pouco dinheiro pra mim. Ah, mas não tem problema. Pelo menos agora a gente tem uma super mansão rica, milionária. E agora a gente chegou no nosso último bloco, que era o de pedra. E olha só, galera. É, compre por mil reais? Ai, a gente precisa de mil reais pra desbloquear esse baú. É sério isso? Ai, eu não acredito nisso, galera. Eu acho que a gente vai ter que pedir ajuda no Kais e no Pêssego, porque eles têm bastante dinheiro. E o monstro tá ali. Peraí, a gente vai ter que derrotar o monstro ainda. Com certeza a gente precisa da ajuda deles. Ah, isso aí, isso? Então vamos lá, uhul. Ih, mas ficou doido. Mas eu acho que dessa vez ele tá certo. Vamos embora. Agora a gente voltou aqui na pedra. Então a gente vai ter que ir lá na ilha de diamante e chamar eles. Fazer uma pote, vamos lá. Olha só, e ali estão eles dois. Pêssego, Kais, vocês precisam ajudar a gente. Peraí, ajudar a gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, que susto. O que é isso? Vocês apareceram aqui do nada, né? E peraí, essa calça aí, Keb. Ué, eu falei que eu ia pegar ela no void. Ai, que cara estranho. Tá, mas o que vocês querem de ajuda, hein? A gente precisa de mil reais. Bom, o único dinheiro que sobrou foi isso aqui. A gente teve que comprar a casa. Ai, eu não acredito nisso. A gente precisa dele pra conseguir derrotar o monstro de pedra. Bom, tem 192 reais e parece que aqui, Kais, tem uma mina. Pode ser que tenha minério de dinheiro aqui embaixo. Eu estava certo. Então é só a gente minerar. Eu e o Pêssego temos uma picareta super forte. É, eu também tenho. Eu consigo pegar. Não, não consigo pegar, não. Eu vou deixar vocês pegarem, então. Peraí, que picareta forte que você tá falando, Kais? Isso aí era uma picareta de madeira. De terra, pior ainda. É de terra, mas ela é encantada. Com eficiência e fortuna. Ah, só não pega nenhum minério, né? Aí não adianta. Bom, mas não tem problema, vamos lá. Porque agora a gente precisa pegar pelo menos mil reais, viu, Pêssego? Então, agiliza. Eu acho que já tenho mais de mil reais aqui. Eu acho que você não tem não, hein, Pêssego? Você pode jogar no chão pra contar. Enquanto isso, eu viro uma retroescavadeira humana. Bom, já lotei o meu inventário. Agora é hora, Pêssego. Vamos ver se a gente já tem mil reais. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Eu vou jogar todo o dinheiro aqui. E assim a gente vai conseguir ver se a gente tem mil reais ou não. Galera, já passou já. Dois mil, dois mil e quinhentos, três mil. Ha, ha. A gente é muito rico, Pêssego, viu? Ah, e se vocês quiserem, vocês podem vir morar aqui, ó. Ah, quanto tempo a gente vai querer? Mas agora vamos lá ajudar a gente a derrotar aquele monte de pedra, vai? Tá, beleza. Vamos lá. Bom, é melhor vocês levarem o resto do dinheiro, hein. Vambora, galera. A gente precisa desbloquear o baú e ver o que tem dentro dele. Olha, só mil reais? Isso aqui tá bem barato. Ah, então eu vou comprar. E prontinho, galera. O baú foi desbloqueado. E o que tem aqui dentro? É uma espada. É uma espada muito forte. Caramba, é a espada mais forte de todo Minecraft, K.R. É forte? Mesmo 10, deixa ver se ele é forte. Calma aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, eu sou a pessoa mais forte do Minecraft. Pra mim você não passa de um doido. Ah, eu só queria ver a força da espada. Bom, K.R., mas agora quem vai resolver os problemas com o monstro vai ser você, porque você é o cara mais forte do Minecraft. Ah, é verdade. Tem esse problema também. Tá bom, então, galera. Eu vou lá derrotar o monstro. Pode vir, monstro. Eu vou te derrotar. É, galera, eu acho que eu não vou derrotar ele, não. Ah, mas tu vai sim. Vai lá, K.R. Essa espada é muito forte. Ela derrota qualquer um com um hit só. É? Eu é que não vou. Tô fora. Vai lá, K.R., brilha, moleque. O K.R. Me caiu de novo? Eu não acredito nisso. Ninguém aguenta mais isso, né? Tá, então eu vou lá derrotar o monstro gigante e tenebroso. Toma essa, monstro! Eita, não tem jeito. Essa espada é a mais forte mesmo. Ô, K.R., peraí. Tem um negócio nessa espada que eu preciso ver. Tá falando isso aí? Ah, não, pega. Eu não quero essa espada, mas não. Vão vendo aqui direito. Parece que ela te derrota também. Ah, eu não acredito que eu caí nessa. Bom, agora a gente pode morar na melhor casa dessa ilha. A gente conseguiu passar por todos os desafios. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ah, você me paga, Kais! É, pensando bem, eu vou ficar com essa casa pra mim.